Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos fazer um bolo de tapioca. Delicioso! Essa é a tapioca que eu tô usando. No final do vídeo eu vou mostrar o tanto de tapioca como que ela é num saco, tá aqui. Que eu ganhei da minha vizinha, gente, 250 ml de leite fervendo, tá? Já coloquei no micro-ondas, quando ele levantou quase fervura, eu tirei do micro-ondas. Então precisamos de um leite quente, precisamos de... Vamos começar primeiro, não vou nem bater as claras. Já vamos começar com a pré-massa fofinha, né, do bolo. Porque esse bolo aqui, gente, de tapioca, as pessoas estão cansadas de comer aquele bolo que ele é liguento. E ele estraga em... Nem três dias, gente. Em dois dias ele já começa a ficar... Sabe quando você corta o bolo que você vê umas... Ai, eu não sei explicar direito. Como se fosse teia de aranha passando entre os pedaços, vamos dizer assim, uma liga, um negócio. Gente, aquilo demonstra que o bolo tá estragando. Então tem gente vendendo bolo de tapioca com cinco dias, tá? É... Fazendo num processo... Ninguém descobriu ainda como fazer o bolo de tapioca correto. E eu descobri, venho te mostrar aqui a receita do bolo de tapioca que fica fofinho. Pela primeira vez você vai ver, tá? Que fica fofinho, que fica úmido, sem ficar com aquela aparência de embatumado e pegajoso. Se você já comeu desse tipo de bolo, que ele é um bolo de tapioca que ele fica pegajoso, que ele não fica nada fofinho e nada gostoso, deixa aí nos comentários. Aqui você precisa fazer todo esse processo das gemas açúcar bem batida com a margarina. Depois você coloca o queijo ralado. Estamos usando um pacotinho de queijo ralado, também pode ser coco no lugar, tá? Eu venho mostrando depois a receita do bolo de tapioca com coco. Essa mistura aqui precisa descansar por dez minutos. Enquanto ela descansa, vamos colocando aqui três claras, tá? As três claras que a gente separou das gemas, tá? E vamos bater essas claras até ponto neve. Gente, aí eu recebo, né, algumas encomendas de bolo de tapioca no passado. Eu fiz, só que eu nunca cheguei no bolo de tapioca perfeito. Eu deixei bem claro pra pessoa que eu não tinha o conhecimento de fazer ainda um bolo de tapioca que ele ficasse fofinho, até que eu descobri essa receita. Gente, Babi, como você descobriu essa receita? Meu amor, eu criei essa receita, tá? Aqui no YouTube você não vai achar essa receita porque eu que criei, tá bom? Você precisa fazer esse processo no passo a passo, bater essas claras de neve. Se você quer saber, gente, eu tentei fazer no liquidificador, não ficou bom. Tentei fazer à mão, não ficou bom. Só ficou bom dessa maneira. Eu coloquei aqui na minha jarra de suco. A mistura, ela descansa por aproximadamente dez minutos. Aí você passa ela... Tá vendo que ela fica um pouquinho mais grossa? Você passa ela pro bol, novamente, o bol que você tá usando. E vai peneirar duas xícaras de farinha de trigo. Babi, era tudo que eu... Gente, o que tem de gente me perguntando, me pedindo bolo de tapioca pra vender na vendinha, né? Porque, Babi, eu tô com uma boleria. Babi, eu tô com uma venda e estou vendendo bolos. Babi, estou com um café e estou vendendo bolos. Um café, né? Só que eu não acertei ainda o bolo de tapioca. Gente, eu ficava assim sem ter o que responder pra pessoa. Porque eu também não tinha acertado o bolo de tapioca perfeito. Agora você só vai fazer esse bolo assim. E, gente, eu já montei outras receitas de bolo de tapioca através dessa receita. A receita de bolo de tapioca com canela, bolo de tapioca com banana, bolo de tapioca com coco. Gente, e bolo de tapioca com leite condensado e coco. Eu tava segurando essa receita, né? Tava dando uma segurada nessa receita pra testar outras e vim mostrar todas pra vocês. Porque aqui no meu canal, gente, o meu canal é um verdadeiro e-book. E-book. Muita gente me pergunta, né? Ai, Babi, por que que você não vende e-book? Gente, porque eu me propus a ensinar de graça aqui no canal, né? E muitas portas se abriram pra mim. Vocês sabem, né? Falei com vocês na live de muitas coisas boas que se abrem pra mim. Através da minha disponibilidade de ensinar de graça. Não tenho nada contra quem ensina cursos. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Aliás, eu também não sou contra cursos, né? Eu acho que cada um tem que ter sua maneira de ganhar seu pão. O importante é não tá roubando ninguém, não tá fazendo nada de errado. Tá vendendo o conhecimento. E eu já gosto de passar meu conhecimento de graça, porque eu sou dessas. Então, eu não tenho problema nenhum. Se você também é dessas, você é uma pessoa de luz, compartilha esse vídeo com uma amiga que tem dificuldade pra fazer esse tipo de bolo também. Vai lá aqui no compartilhar. Vai mexendo aqui, ó, levemente, tá? Essas claras que a gente colocou agora. E vamos passar pra uma assadeira de 24 cm por 8 de altura. Compartilha com aquela sua amiga que tá fazendo bolos pra vender, porque eu tenho certeza que o bolo de tapioca dela também ainda não chegou no ponto certo. No ponto que ela tanto deseja. Gente, essa receita é maravilhosa. Essa assadeira que eu tô usando é de furo no meio. Você pode usar uma assadeira quadrada também, uma assadeira retangular. Agora vamos passando aqui a nossa massa. Eu tô com outro bolo no momento no forno, que é um bolo de... Um outro bolo de cenoura com chocolate. Não, na verdade ele tá só de cenoura por enquanto, né? Chocolate vai ser depois. Aí eu posto depois pra vocês esse outro bolo maravilhoso de cenoura cozida. Que a sensação é fazer bolo de cenoura cozida. Gente, não tem como dar errado. E a validade dele aumenta, tá? A validade do bolo de cenoura, ele fica mais fofinho por mais tempo, gente. Maravilhoso! Então, aqui agora eu vou te mostrar. Olha, vamos levar o forno pré-aquecido, tá? Sempre antes pré-aquecido por aproximadamente 45 minutos, tá? Fogão, forno elétrico, forno a gás. Aqui está o tanto de tapioca que a minha vizinha me deu, gente. Olha isso, olha que carinho, olha que mimo. Olha o tanto de tapioca que ela me deu. A mãe dela veio da Bahia. Essa tapioca tá vindo diretamente da Bahia, viu, meu amor? Tá pensando que é qualquer coisa, né? Qualquer coisa não. Olha a tapioca. Gente, aqui dá pra fazer uns 500 bolos. Porque você vai precisar só de 3 colheres, né? De sopa de tapioca. A receita toda vai tá na descrição do vídeo pra você, tá bom? Agora eu vou amarrar aqui direitinho. Gente, ela é a tapioca... Você pode usar qualquer uma, tá? Mas essa daqui que eu tô usando no momento é aquela que é meia que ela tem uns carocinhos, tá? Pra te explicar melhor. Quando você pega que ela não tá tão fininha. Agora o bolo já tá assando. Ele já tá a 42 minutos. Daqui a 3 minutos eu desligo. Desliguei. Ele não fica muito dourado porque é um bolo branco, né? Que a gente chama. Agora vamos virar. Tá quente ainda, gente. Tá quente ainda. Já tô desvirando esse que eu tô gravando dois vídeos agora. Que é um bolo de cenoura maravilhoso. E eu vou fazer agora a calda de chocolate pra colocar no bolo. Então já vou desvirando esse aqui quente que dá super certo. A assadeira eu untei com margarina e farinha de trigo. Essa receita é maravilhosa. Maravilhosa. Vocês decoraram a receita aí bem do comecinho, né? A gente bate primeiro. Dessa vez a gente não começa pelas claras. A gente começa já com gemas. 3 gemas. 3 colheres de sopa de margarina. E uma xícara de açúcar. Depois a gente vem com o leite quente. Não esquece dessa etapa. Se você não fizer o passo a passo, vai ficar liguento. O teu bolo vai dar ruim. Olha isso. Dá um close nesse corre. Porque isso aqui, gente, foi um corre que eu fiz, né? Porque pra conseguir uma receita dessa, meu amor, testando coisas... Olha, não é pra qualquer um, não. Olha que massa é essa. Que massa fofinha. Olha pra isso. Bolo delicioso. Bolo fofinho. Com aquele leve sabor de queijo. Na tapioca que a gente ama. Que as outras receitas... Deixa aí nos comentários que eu já venho mostrando pra vocês. Compartilha esse vídeo. Curte esse vídeo se você gostou. Olha isso. Olha esse close por dentro do bolo. Maravilhoso, né? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Se inscreve no canal. Tchau!